Olá, LJ Hortano, minha amiga LJ Hortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa aqui do LJ Taos pré-concurso. E hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de correção de exercícios da Banca Fundep, a banca organizadora da prova do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Prova edital de 2018, prova em 2019 e aprovação suas e nomeação em 2020, beleza? Então, galera, lembrando que essa é a nossa aula de número 4, a gente tem 3 aulas anteriores da Fundep. Então, se você quer ter uma preparação mais adequada e quer continuar assistindo os vídeos, dá uma procurada aí, a gente vai deixar os links desses vídeos na descrição do vídeo. Além disso, lembrando a você, não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, porque além de a gente ter vídeos passados, a gente lança aqui toda semana no nosso canal aqui no YouTube aulas grátis para você sobre os conteúdos do edital do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Então, se você quer ter acesso a mais aulas, se inscreva aí, aperta o sininho, não custa nada. Além disso, dê um like aí no vídeozinho já pedindo de adiantamento para dar um moralzinho para o pai aqui, né? Então, além disso, na descrição do vídeo nós vamos deixar também um link para o nosso site ljalas.com e nesse site vocês terão acesso lá a um curso completo, gratuito, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, se você quer um curso completo e gratuito, acesse o vídeo aí. E se você conhece alguém que está precisando de um curso grátis aí do Bombeiro também, marca ele aí no vídeo, compartilhe isso daí, ajude, divulgue essa informação para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e ajudá-los a ser um futuro bombeiro de Minas Gerais. Beleza? Então, Banca Suas é a Fundep e essa aqui nós vamos começar a correção de exercícios. Ele é o trecho a seguir. Qual que é o legal aqui? A respeito da palavra destacada, e a gente não tem uma palavra destacada aqui, então peço desculpas aí, né? Porque na hora da digitação deu errado, mas a palavra destacada aqui é a palavra amoral. Então é essa palavrinha aqui que a gente tem que analisar. Então, é um adjetivo que qualifica a palavra dominadora. Então, quando eu falo assim, a tecnologia transformou-se numa tecnocracia dominadora amoral. Então, transformou-se numa tecnocracia dominadora amoral. Beleza? Qual que é o segredo aqui? Quem é que é dominadora? Ora, dominadora é a tecnocracia. Então, essa palavra aqui vai ser um substantivo, porque ela atrai outras palavras. Então, dominadora se relaciona com tecnocracia. A palavra amoral se relaciona com quem? Quem está amoral é a dominadora ou quem está amoral é a tecnocracia? Ora, a tecnocracia que está amoral. Beleza? Então, isso aqui trata-se de um adjetivo que qualifica a palavra dominadora. Então, a moral está sendo relacionada com dominadora ou está sendo relacionada com tecnocracia? Está se relacionando com tecnocracia. Então, ela não se relaciona com a palavra dominadora, e sim com tecnocracia. Por isso, essa aqui está errada. Não é correta essa assertiva 1. Além disso, convém falar um assunto que a gente já abordou nas aulas anteriores, que é aquela relação de diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, substantivo. Por quê? Facilita bastante a identificação das classes de palavras. Então, se eu lembrar aqui que eu tenho um artigo, adjetivo, numeral e pronome, e eu saber que essas classes aqui, essas quatro classes, elas só se relacionam exclusivamente com o substantivo, fica fácil de eu identificar determinadas classes morfológicas da palavra. Por quê? O substantivo é como se ele fosse um imã. Ele vai atrair palavras. Mas o imã não atrai todo... Do mesmo jeito que o imã atrai metal, o substantivo atrai classe de palavras. Só que o imã não atrai todos os metais. Assim como o substantivo não vai atrair todas as classes de palavras. Então, o substantivo só atrai essas quatro classes de palavras aqui. Beleza? Então, dessa forma, fica mais fácil olhar. Então, o substantivo não corre atrás de ninguém. São essas palavras que correm atrás do substantivo. Porque ele é como se ele fosse um imã. Ele atrai. Ele não corre atrás. Beleza? Os outros que correm atrás dele. Então, nessa aqui, eu tenho a palavra tecnocracia. Tecnocracia dessas palavras é a única que não corre atrás de ninguém. Ela está atraindo palavras. É dominadora que vai atrás de tecnocracia. É a palavra anoral que vai atrás de tecnocracia. Então, significa que ela está paradinha e algumas palavras vão até ela. Por isso, tecnocracia é um substantivo. Porque ela fica paradinha. E a dominadora aqui se relaciona ao substantivo. Então, tem que ser uma dessas quatro. Aí, a gente pode fazer por eliminação. Dominadora tem como ser artigo ou aos as um uns? Não. Tem como ser numeral? Um, dois, três, quatro? Não. Tem como ser adjetivo? Qualidade, característico ou estado da tecnocracia? Sim. Por isso, dominadora é um adjetivo. A moral se relaciona também com tecnocracia. Então, ela vai ser alguma dessas quatro classes também. Tem como ser artigo ou aos as? Não. Numeral? Um, dois, três, quatro? Também não. Adjetivo? Qualidade, característico ou estado da tecnocracia? Sim. Então, aqui vai ser também um adjetivo. Sabendo isso, dava para eliminar aqui muito fácil. Por quê? Está falando que a moral é um adjetivo que qualifica a palavra dominadora. Qual que é o problema? O adjetivo, galera, não se relaciona com outro adjetivo. Então, dominadora é adjetivo. A moral também é adjetivo. Dois adjetivos não se relacionam. O adjetivo só se relaciona com quem? Com o substantivo. Então, não teria como relacionar com dominadora. Teria que relacionar com tecnocracia. Beleza? Isso aqui está errado. Galera, dá uma dica para vocês. Toda vez que aparecer isso aqui, uma dica de interpretação de texto. Toda vez que aparecer, possui o mesmo blá, 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 em qualquer contexto. Galera, pode, assim, praticamente fechar os olhos e falar que está errado. Por quê? É muito difícil que alguma coisa aconteça exatamente igual em contextos diferentes. Pode acontecer em um e em outro, mas em qualquer contexto são todas as possibilidades possíveis. E dentre todas as possibilidades possíveis para acontecer exatamente igual a mesma coisinha em todas essas possibilidades, é muito difícil, galera. É extremamente raro. Então, toda vez que vocês virem em qualquer contexto, pode já pressupor de que é muito mais fácil de essa alternativa aqui estar errada. Beleza? A questão 3 é formada por derivação sufixal. Então, a palavra amoral. Então, o que eu tenho que lembrar? O processo de formação de palavras. Quais são os processos de formação de palavras que nós temos? Nós temos aí o processo de derivação e tem um processo de composição. O processo de derivação é aquele processo que eu tenho uma palavra primitiva do meio jeito que eu tenho derivados do leite, como o queijo, o requeijão, eu só sei esses dois, eu não sei mais, eu faltei as aulas de biologia. Mas do meio jeito que eu tenho derivados do leite, que são derivados de uma palavra primitiva, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter palavras que são derivadas de palavras primitivas. E aí eu vou ter a palavra primitiva, vou colocar um afixo. O que é um afixo? Um prefixo, que é quando eu tenho antes do radical, e um sufixo, que é quando eu tenho depois. Por exemplo, eu tenho a palavra aqui, feliz. É a palavra primitiva. Se eu colocar um afixo antes, fica infeliz. Formei uma nova palavra por um processo de derivação prefixal. Por quê? Porque eu estou utilizando prefixo, o prefixo vem antes. Mas eu também posso falar ao invés de infeliz, eu posso falar felizmente. E aí eu formei uma nova palavra. Agora, esse afixo aqui, ele está depois. Por isso é chamado de sufixo. Nessa palavra aí, eu tenho a palavra amoral. Amoral junto. Esse amoral vem de qual palavra? Vem da palavra moral. Então, isso aqui vai ser o radical. Aí, esse radical, eu coloquei um afixo. Que é a palavra A. Esse afixo está antes ou depois do radical? Está antes. Logo, ele é chamado de prefixo. Se eu tenho aqui um prefixo, isso aqui é um processo de prefixação. E não de sufixação. Que é o que está falando aqui. Que a palavra amoral é formada por derivação sufixal. O que fica inadequado, uma vez que ela é formada por derivação prefixal. Eu tenho aí duas alternativas erradas e uma certa. O que vocês têm que tomar cuidado ao resolver questões com isso daqui? De acordo com a norma padrão, estão incorretas. Gravem sempre que vocês, sempre na hora de resolver a questão, destaque lá o que a alternativa está te pedindo. Porque talvez você queira marcar aí as que estão corretas. Mas, na verdade, é a que estão incorretas. Por isso, incorretas, dois e três. Gabarito nosso aqui, letra C de Cristo. Beleza? Questão número dois. Mais ou menos no mesmo nível dessa daí. Com respeito à legislação, à ética e aos princípios da gestão eficiente. Sobre o uso dos assentos indicativos de crase nesse trecho, analisa as afirmativas a seguir. Fala que é obrigatório, determinação em determinadas coisas. Então, vamos pensar aí. Quais são as condições de ocorrência do uso de crase, galera? Essa aqui vai tratar sobre regra geral. Então, a gente pega aqui, crase. Lembrando, o que é a crase? Crase é a junção de duas vogais iguais. Beleza? Junção de duas vogais iguais. No português, ele só acontece com a vogal A. Beleza? No português, só com a vogal A. O que é interessante vocês notarem? Então, a crase, galera, não é o nome do acento. Crase é o nome do fenômeno. Então, o que eu tenho aí? Crase é a junção de duas vogais. Qual que é o acento que indica a ocorrência de crase? Chama acento grave. Então, quando eu falo assim, ó. Referiu-se a tiuquinha. A tiuquinha cremosa. Imagine que eu tenho uma frase assim, ó. Referiu-se a tiuquinha cremosa. E aqui eu tenho uma crase. Só lembrando aqui, né? Muitos alunos me perguntam por que eu escrevo tiuquinha assim? Porque segundo o novo acordo ortográfico, eu posso escrever, ao invés de escrever tiu, o som de tiu, né? De tiuquinha. Assim. Ao invés de escrever tiu, eu posso escrever da mesma forma em inglês. Tiu com dois. Então, você tem que ler em inglês, ó. Tiuquinha. Tô brincando, galera. Isso não existe. É só pra fazer, deixar a aula mais light um pouquinho. Beleza? O que é tiuquinha? Tiuquinha é a mulher. Tiuquinha é a nega. É a moça. Então, tiuquinha é a mulher. Tiuquinha cremosa. Tiuquinha bonita. Então, referiu-se a tiuquinha cremosa. Se, como que é o nome desse acento? Então, já caiu na questão. Qual é o nome desse acento aqui? Muita gente foi lá e marcou aqui. Letra A. Acento. O nome do acento é crase. Letra B. Sinal indicativo de crase. Letra C. Agudo invertido. Isso já é mais difícil, né? E letra D. Caiu lá. Sinal grave. Muitas pessoas, quando perguntou o nome do acento, já foi direto aqui, olha, em crase. Ou então, em sinal indicativo de crase. Porém, o nome do acento é acento grave. O acento grave indica a ocorrência de crase, que é a junção de duas vogais. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Imagine que você erre uma questão, porque nem pergunta se está certo ou errado. Perguntou aí, qual que é o nome do acento? Você errar uma questão porque você não sabe o nome do acento da palavra de língua portuguesa? Aí é triste, né? Então, lembre-se aí. Crase é o fenômeno, junção de duas vogais. O acento que indica a ocorrência de crase se chama acento grave, beleza? E ele é como se fosse o acento agudo, só que ele é invertido. Eu tenho duas regras para a condição de crase, que é a regra que a gente chama de tradição. É uma regra mais velha e a gente tem que decorar. Não é a que está pedindo aí. E a regra geral. Então, a gente vai focar na regra geral, porque é a regra da questão. Para eu ter crase, eu tenho que ter um termo regente e eu tenho que ter um termo regido. Esse termo regente aí, ele tem que ser, ele tem que exigir a preposição a. E o termo regido tem que ter duas qualidades básicas. Ele tem que aceitar o artigo a, feminino a, ou então ser algum desses pronomes aqui. Aquela, aquele e aquilo. Se essas duas condições ocorrerem atreladas a essa outra condição, eu vou ter crase obrigatoriamente. Esses são os usos obrigatórios de crase. Então, se eu falo, por exemplo, aqui, igual eu tinha aqui. Referiu-se a tiuquinha cremosa. Se eu tenho aqui, referiu-se a tiuquinha cremosa, eu quero saber se tem crase nesse daqui. Quem se refere, se refere a algo ou se refere a alguém. É isso? E aqui eu tenho tiuquinha cremosa. Vou pegar o termo regente. Qual é o termo regente? É o termo que vem antes do a. Aí eu faço aquelas perguntinhas, igual eu já fiz aqui. Quem se refere, se refere a algo. Esse termo aqui, que é o termo regente, ele vai exigir a preposição. Como que eu sei que ele exige a preposição? Quem se refere, se refere a algo. Está vendo que aparece uma palavrinha aqui entre o berbo referir e o algo, quando eu faço a pergunta? Essa palavrinha justamente é o que a gente chama de preposição a. Então, se o termo regente está exigindo a preposição a, eu tenho uma das condições de ocorrência de crase. Por isso aqui, a gente vai falar aqui, colocar um azinho aqui. Aí eu tenho que saber se tiuquinha cremosa, que é o termo regido, o tempo que vem depois, é alguma dessas duas coisas aqui. Tiuquinha cremosa não é aquela, aquele, aquilo. Isso não está ali escrito, aquela, aquela, aquilo. Aí eu tenho que ver se tiuquinha cremosa aceita o artigo a. Como que eu vou falar isso? Eu tenho assim, coloca uma frase, a tiuquinha cremosa mexe comigo. Dá para falar a tiuquinha cremosa? Esse a é aceitável? Sim. Então, esse termo aqui vai aceitar o artigo a. Vou ter a junção dessa preposição a do verbo referir, com a junção desse artigo a aqui da tiuquinha cremosa, dois as, as mais as. Vou ter aqui o acento grave, que indica a ocorrência de crase. Basicamente, é isso aí que vocês têm que saber. Então, aqui eu tenho com respeito à legislação. Com respeito à legislação. Então, para saber se aqui tem crase ou não, basta analisar. Galera, quem tem respeito, tem respeito a alguma coisa. Aí aqui mexe um pouquinho com regência nominal, mas respeito é um substantivo abstrato. Beleza? E muitas vezes o substantivo abstrato, quando ele é utilizado na frase, ele exige a preposição a, muitas vezes. Então, se eu tenho respeito, eu tenho respeito a alguma coisa. Eu vou exigir aqui a preposição no termo regente, e aí eu tenho que olhar esse termo regido, que é o tempo que vem depois. Ele é aquele, aquela, aquilo? Não. É algum artigo, vai aceitar o artigo A? É só eu falar. A legislação é muito complexa. Então, dá para utilizar a legislação? Sim. Vai ter esse A também. Então, aqui eu vou ter o acento grave, que indica a ocorrência de crase. Por isso, tem como eu falar que o uso aqui é obrigatório? Sim, galera. Tem como eu falar que esse uso aí é obrigatório. Eu tenho que utilizar crase. Por quê? Porque o termo respeito exige a preposição a, e o termo regido aceita o artigo feminino a. Vou ter a junção desses dois As, e como no português eu não posso escrever a, a, dois As assim junto, eu coloco o acento grave. Então, é obrigatório. Isso aí está certinho. Ocorre em virtude da determinação dos substantivos femininos, legislação e ética. Galera, isso aqui é a verdade. O que é a determinação? A determinação é quando eu uso aí, ó, determinantes. O que são determinantes? Determinantes são os artigos, os adjetivos, os numerais e os pronomes. Se eu falo, por exemplo, assim, ó, Tchukinha. É um substantivo. Esse substantivo aqui não está determinado. Por que ele não está determinado? Ele não tem atrelado a eles um artigo, um adjetivo, um numeral e um pronome. Então, ele não está determinado. Agora, se eu falo assim, ó, A, Tchukinha. Agora eu tenho esse A, e esse A vai ser um artigo. O artigo é um determinante. Não é uma Tchukinha qualquer agora, agora é A, Tchukinha. É uma Tchukinha específica. Por isso, eu tenho aqui a palavra Tchukinha determinada. Qual que é o legal? Para eu usar a crase, eu não tenho aqui que o termo regido tem que aceitar o artigo feminino A? Então, se o termo regido aceita o artigo feminino A e o artigo feminino A é um determinante, significa que esses dois termos aqui, ó, legislação e ética, são termos determinados. Porque se eles não fossem determinados, não teria como eu colocar aí esses determinantes. Como eu uso determinante, o termo é determinado. E por isso, a alternativa 2 está correta. Luiz, então eu posso falar que toda vez que eu tiver um artigo, adjetivo, numeral e pronome, acompanhando um substantivo, eu posso falar que esse substantivo está determinado? Sim, exatamente. É isso aí que a questão está te cobrando. Questão 3. São regidos pelo substantivo masculino respeito. Isso é verdade? Sim, é o termo regente, não é? Então, quem tem respeito, tem respeito a algo. São regidos justamente por esse daqui. O que é o termo regido? O termo regido é o que vem? O termo regente é o que vem antes. O termo regente é o que manda, é o que exige a preposição. O termo regido é o que vem depois. Beleza? Tomem muito cuidado, porque esse tipo de questão está sendo muito comum na prova da FUNDEP. Muito comum mesmo. Reparem o seguinte. Questão anterior, da mesma forma, estruturada. Questão 2, estruturada também da mesma forma. Vocês vão ver que a questão 3 também será estruturada da mesma forma. Então, é um modelo de questão que está sendo muito recorrente na FUNDEP. Por isso que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir nos prepararmos melhor para a prova. Então, o que a gente achou? A gente achou que todas estão corretas, por isso a alternativa é 1, 2 e 3. Gabarito, letra, D de Deus. Beleza? Questão número 3. Mais ou menos igual, né? Conforme eu havia mencionado. E o que a gente vai ter aí agora? Relei o trecho a seguir. Os pesquisadores acreditam, contudo, que vermes intestinais, que atenuam as reações do sistema imunológico, podem ser mais comuns nos organismos dos integrantes do povo indígena, ajudando assim a proteger seus corações. Olha que legal, que bonito. Em relação ao uso dos travessões nesse trecho, analise as afirmativas a seguir. Podem ser substituídos por vírgulas, isolam a posta oracional e separam uma oração explicativa. Então, onde que eu tenho aqui os travessões? Travessões está aqui, não é? Então, os pesquisadores acreditam que vermes intestinais... Vamos escrever essa frase. Os pesquisadores acreditam que vermes intestinais... Aí tem o travessão, né? Vermes intestinais que atenuam as reações do sistema imunológico. Que atenuam as reações do sistema imunológico. O que esses verbos fazem? Eles podem ser mais comuns. Podem ser. E aí a gente não precisa mais. Então, o que vocês têm que fazer? O que vocês precisam saber para essa questão? Primeiro, galera, é saber o que é uma posta oracional e o que é uma oração explicativa. Que é muito fácil de confundir. O que vocês têm que tomar cuidado? Cuidado. Vou colocar aqui que o aposto... É diferente da... Vou colocar aqui para a gente. Na verdade, a oração... A positiva... Que é a que faz função de aposto. A positiva... Ela é diferente... Da oração... Da oração... Adjetiva. E por que é interessante saber essa diferença? Porque as duas são muito próximas, galera. O que é um aposto? Aposto... É aquela oração que vai dar a ideia de explicação. Ele vai explicar... Um termo anterior. Beleza? E a oração adjetiva... Ela tem duas funções básicas. Ela pode explicar... Ou então ela pode... Restringir. Então, olha que legal. Ambas as orações... Podem ter uma ideia de... Explicação. Beleza? E aí vai depender da pontuação. Toda vez que eu tenho uma pontuação... Que ela é isolada por pontuação... Eu vou ter explicativa. Quando a oração adjetiva não tiver essa pontuação... Ela vai ser restritiva. Beleza? E... Por isso... Como eu tenho aqui ela isolada por pontuação... Dá pra eu confundir aqui... Oração apositiva... Com oração adjetiva. Dá pra eu confundir. É muito fácil aqui. E o sentido dos dois são os sentidos explicativos. Como que eu vou diferenciar então isso? Galera... Pra diferenciar... Vocês tem que saber o seguinte... A oração apositiva... É uma oração... Substantiva. Beleza? E a oração adjetiva... Como o próprio nome já fala... Já é uma oração... Adjetiva. Essas duas orações... Elas são introduzidas por termos diferentes. A oração substantiva... É introduzida por um termo que chama... Conjunção... Integrante. E a oração adjetiva... É introduzida por um termo que chama... Pronome... Relativo. Qual que é o legal aqui... Tanto a conjunção integrante... Como o pronome relativo... Podem ser exercidos... Pela palavra... Que... A conjunção integrante é o que e se... O pronome relativo é que... O qual... Cujo... Etc... Então... Para resolver essa questão... Basicamente... O que a gente deveria fazer... Mais facilmente... Era... Olhar esse que aqui... E... Diferenciar esse que... Esse que... Ele vai ser uma conjunção integrante... Ou esse que... Vai ser um pronome... Relativo. Porque... Se ele for uma conjunção integrante... Eu vou ter uma oração apositiva... Se ele for... Um pronome relativo... Ele vai ter uma oração... Adjetiva. Então... Essa questão foi muito bem bolada... Pela Fundep. Justamente porque... Causa uma dúvida na gente. Como que a gente vai ter que fazer? Basicamente... Galera... Essa questão do que... Cai muito em prova. E é... Justamente... Para diferenciar o que... Como conjunção integrante... E pronome relativo... Toda vez que o que... For uma conjunção integrante... Galera... Dá para você substituir... Toda a oração... Por um isso. Quando ele for... Pronome relativo... Não vai ter como... Substituir por... Isso. Beleza? Como assim? Imagine que eu tenho a seguinte frase... É... A... Novinha... Que estuda... É... Esperta. Não sabia... Que a... Novinha... Estudava. Então você tem duas frases aqui... Coloquei pequenininho... Mas está escrito assim... Na primeira... A novinha... A novinha que estuda... É esperta... Na de baixo... Não sabia que a novinha... Estudava... Como que a gente quer... Diferenciar esses dois Qs... Como que a gente faz... Na primeira aqui... Tenta trocar... Toda a oração... Que está o que... Por um isso... A novinha... Isso... Não tem sentido essa frase... A novinha... Isso... Não faz sentido... Então não é possível trocar aqui... Por um isso... Quando não é possível trocar toda a oração do Q... Por um isso... Significa que esse Q... Ele vai ser um pronome... Relativo... Se ele é um pronome relativo... Essa oração aqui... Tem que ser uma oração... Adjetiva... Então... Oração... Adjetiva... Beleza? Adjetiva... Que beleza... A oração adjetiva... Ela pode ser explicativa ou restritiva... Aqui eu tenho pontuação, galera... Não... Não tenho pontuação... Então vai ser... Uma restritiva... Se eu colocasse aqui... Os travessões... Igual está nessa questão... Ela seria... Que agora... Uma... Oração adjetiva... Explicativa... É assim que eu faço a diferença... Nessa de baixo aqui... Não sabia que a novinha estudava... Tenta assim... Não sabia isso... Tem sentido? Quem não sabe... Não sabe algo... Não sabia o quê? Isso... É possível trocar essa oração por um isso? Sim... Se é possível trocar... Isso aqui é uma conjunção integrante... E toda essa frase daqui... Vai ser o que a gente chama de oração... Substantiva... Beleza? É assim que eu faço... Geralmente... Então... Nessa frase daqui... Os pesquisadores acreditam que vermes intestinais que atenuam as relações... Quero saber se esse aqui é uma conjunção integrante ou um pronome relativo... Então... Vermes intestinais... Troca por um isso... Vermes intestinais isso... Podem ser... Tem sentido isso daí? Não, galera... Não tem sentido... Se não tem sentido... Isso aqui não é uma conjunção integrante... Isso aqui é um pronome relativo... Se isso aqui é um pronome relativo... Eu vou ter uma oração... Adjetiva... Como eu tenho aqui as pontuações... O travessão e o travessão... Esse oração adjetiva eu chamo de... Explicativa... Oração subordinada adjetiva... Explicativa... Por isso... A resposta é o que? Essa resposta aqui... Eles desolam um aposto oracional... Falso... Por que falso? Para ser aposto... Eu tenho que ter aqui... Uma oração substantiva... E essa oração é uma oração adjetiva... Está errado... Separa uma oração explicativa... Isso é verdade? Sim... Isso é verdade... Por que? Eu tenho um pronome relativo... Pronome relativo... Introduz orações subordinadas adjetivas... E aí... Como eu tenho a pontuação... Vai ser oração subordinada adjetiva... Explicativa... Então isso aqui está correto... Essa aqui está errada... Tenho que analisar agora... Se esses travessões... Podem ser substituídos por vírgulas... E qual que é o legal galera? Do meio jeito aqui... A novinha que estuda é esperta... Está vendo que aqui eu coloquei o travessão? O travessão galera... Ele... Praticamente em todos os casos... Ele vai poder ser substituído por... Vírgulas... Então eu posso falar... A novinha que estuda é esperta... Eu posso substituir além de vírgulas... Por parênteses também... Então... Vírgulas... Parênteses... E o travessão... Praticamente... São... Na maioria dos casos... Grande parte dos casos... Eles podem ser substituídos um pelo outro... Tem que tomar cuidado que... Os parênteses e os travessões... Eles dão mais ênfase à oração... Enquanto a vírgula fica... Sem ênfase... Beleza? Então... Nessa daqui... Ao invés de colocar... Esse travessão... Eu poderia colocar uma vírgula? Sim... Correto... Eu poderia... Ao invés de colocar essa vírgula aqui... Colocar um parênteses... Poderia também... Então... Essa alternativa aqui... Número 1... Ela está... Correta também... Poderiam ser substituídos por vírgulas... Separa uma oração... Explicativa... Correto também... Eu tenho 1 e 3 aqui... Resposta... 1 e 3... Gabarito... Letra... B de Buda... Beleza? Gabarito nosso está aí... Só para fechar aqui... Eu vou colocar... O que seria uma aposta oracional? A aposta oracional é esse aqui... Meu maior sonho é este... Que eu passe no concurso... Meu maior sonho é este... Que eu passe no concurso... Então... Esse que eu passe no concurso... Galera... Ele está explicando aqui... Qual que é este... Meu sonho é este... Este qual? Que eu passe no concurso... Então isso aqui vai ser uma oração subordinada... A positiva... Então vai dar a ideia de aposto oracional... E vai explicar... O que que é este... Este é muito vago... Eu estou explicando o que que é este... Beleza? Então isso aqui é como se fosse um aposto... Lembrando que esse aqui... Ele vai ser uma conjunção... Integrante... Geralmente também galera... A oração apositiva... Oração subordinada a positiva... Que dá a ideia de aposto... Ela vai vir acompanhada por dois pontos... Em quase todos os casos... A oração subordinada a positiva... Tem dois pontos... Beleza? Fica... É uma diquinha que... Pode ser que... Decorando ajude na hora lá da prova... Questão número 4... Uma questão de acentuação... Você tem aí um textão... Grande... E pergunta... Qual dessas palavras aí... São acentuadas por motivo... Diferente dos demais... Hum... Essa questão aí... Foi muito complexa... Com alto índice de erro... Você tem aí as palavras aí... Hereditária... Remédio... Síndrome... De cafeína... Então entre as palavras destacadas... Aqui não é acentuada pelo mesmo motivo... Das outras é... Então a gente tem que saber qual que é a diferentona... Vamos... Para acentuar eu tenho que dividir a palavra por sílabas... Então eu tenho aqui... Síndrome... Eu tenho aqui a palavra síndrome... Síndrome então... Três sílabas... Oxítona... Paroxítona... Proparoxítona... Qual que é a regra de acentuação das palavras... Proparoxítonas... Todas as palavras proparoxítonas... São acentuadas... Por isso o síndrome divide assim... A próxima palavra que eu tenho aqui... É cafeína... Eu tenho cafeína... Beleza... Cafeína... Cafeína... Sílaba tônica... É esse I aqui galera... Então cafeína... Sílaba mais forte... Não é isso? Então aqui ó... Eu posso falar que cafeína é uma paroxítona... Qual que é o negócio? Eu somente... Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O, em ENS... Essa aqui é uma paroxítona terminada em A... Ela deve ser acentuada? Aí que tá... Apesar de cafeína ser uma paroxítona terminada com A... Ela vai receber acento... Porém a justificativa do acento de cafeína... Não é pelo fato de ela ser uma paroxítona terminada em A... E sim pelo fato de outra regra de acentuação... Que é a regra do hiato... Eu tenho aqui ó... O encontro da vogal E com a vogal I em sílabas separadas... O que caracteriza a ocorrência de hiato... Esse hiato aqui que tá acontecendo... É o segundo... A segunda vogal do hiato... É a vogal I ou U... Ela é tônica mais forte... Ela tá sozinha na sílaba... Ou então pode estar também com a letra S... Aqui está sozinha... E não é seguido de NH... Se eu tenho essas três coisas ocorrendo ao mesmo tempo... Eu posso falar que a regra de acentuação dessa palavra é hiato... E esse hiato deve ter acento por quê? I ou U na sílaba tônica... Sozinha ou com S não seguido de NH... Beleza? Café N então... Regra de hiato... E eu tenho aqui os dois problemas que vai dar... Que muita gente divide errado... Eu tenho a palavra hereditária e remédios... Então eu tenho que saber como divide hereditária e remédios... Galera, toda vez que a palavra acabar em dois sons vocálicos... Ou seja, dois sons de vogal I e A e aqui I e O... Eu vou ter dúvida em relação à separação... Então eu separo hereditária por hereditária ou hereditária... Qual que é a divisão correta? Eu separo remédios por remédios... Ou separo remédio por remédios... Junto... Qual é a divisão correta dessas palavras? Muita gente erra isso daqui... E se você errar isso daqui e não souber o detalhezinho que eu vou explicar... Essa questão se torna extremamente difícil... Qual que é o legal? Toda vez que as palavras acabarem com dois sons vocálicos... Por exemplo, I e O ou então I e A... Desconsiderando um hereditural... Você vai analisar a seguinte regra... Você vê isso... E aqui eu vou explicar basicamente bem reduzido... Nas outras aulas eu já expliquei isso aqui bem completo... Vou explicar somente quando esse encontro vocálico aqui terminar em A... Então se o encontro vocálico terminar na palavra A, E ou O... Então eu tenho aqui a regra das palavras... Que terminam em duas vogais... Essa é a regra de divisão sílaba... Palavras que terminam em duas vogais... Beleza... Se a última dessas duas vogais for a letra A, E ou O... Igual a E aqui... O S de plural a gente desconsidera... Eu vou olhar o seguinte... Eu tenho que olhar a sílaba anterior... Qual que é a sílaba anterior? Então eu tenho aqui... Enquanto o vocálico está acontecendo aqui... A sílaba anterior é o TÁ... Enquanto o vocálico está acontecendo aqui... A sílaba anterior é o MÉ... Vou olhar se essa sílaba anterior tem acento... Ou se essa sílaba anterior não tem acento... Então eu vou colocar aqui acento... Cortado... Significa que não tem... Quando a sílaba anterior tiver acento... Isso aqui vai formar um... Ditongo... Quando a sílaba anterior não tiver acento... Vai formar um... Hiato... Beleza... Significa o que? Hereditária... Tem a sílaba anterior? Tem... Isso aqui então vai ser um TÁ... Não é? Ele tem acento ou não tem? Tem acento... Se tem acento eu tenho aqui um... Ditongo... Não é? Então eu não posso dividir a palavra hereditária... Dessa forma daqui... Ficaria inadequado... O jeito correto de eu dividir hereditária... É essa forma de baixo... Remédios... A sílaba anterior é o MÉ... Ele é acentuado... Então o jeito mais correto de eu dividir remédios... É deixando um Ditongo... Dessa forma daqui... O que eu tenho... Ditongo... E o que eu tenho Ditongo... Então essa é a forma correta... Que funciona na maioria dos casos... Beleza? Então... Perguntou lá... Divisão silábica... A palavra terminou em dois sons vocábulos... Você ficou em dúvida... Aplica essa regra aqui... Se ela terminar em A, E ou O... Se ela terminar em I e U... Não vai dar pra aplicar essa regra... Essa aqui só serve pra A, E, O... Beleza? Na outra aula eu expliquei certinho... Quando terminar em U... O que vocês fazem... Então aqui galera... Qual que vai ser o problema? Eu tenho três regras diferentes... Eu tenho aqui... Síndrome... Que é uma palavra proparoxítona... Iato... Que é a regra de Iato... A regra aqui de acentuação... Das paroxítonas... Terminadas em Ditongo... E aqui paroxítonas... Terminadas em Ditongo... Porque remédio ficou dividido assim... Então eu tenho aqui na verdade... Uma palavra paroxítona... Beleza? Pra você ver... Paroxítona... Paroxítona... E proparoxítona... Iato... Eu tenho três regras diferentes... E aí não tem resposta... Essa questão deveria ser anulada... Só que não galera... A questão não deveria ser anulada... Porque existe uma pequena observação... Qual que é o legal aqui ainda... Vocês lembram lá que no início... Eu falei que cafeína aqui... Também é uma paroxítona... Terminada em A... Isso é verdade... E aí... Apesar de ela ser uma paroxítona... Terminada em A... Ela não é acentuada... Por a regra de paroxítona... Ela é acentuada pela regra de Iato... Então tem que tomar muito cuidado com isso... Porque... Se você considerar que... Cafeína é acentuada por ser paroxítona... E essas duas palavras aqui... São paroxítonas... Você vai falar que a mais diferente... É síndrome... O que está errado... Porque cafeína... Não é acentuada nunca por ser paroxítona... Terminada em A... Beleza? Então a resposta que a gente tem aqui... Que é a palavra mais diferente de todas... É justamente a cafeína... Então por isso o gabarito nosso vai ser... Letra B... Por que isso acontece? Uma observação do novo acordo autográfico... Segundo o novo acordo autográfico... De 2009... As palavras que terminam em paroxítonas... Terminadas em ditongo crescente... Mesmo... Ditongo crescente... Elas podem ser consideradas... Proparoxítonas eventuais... Então... Por que que funciona isso? Porque o novo acordo... Ele visou unir as palavras que fala a língua portuguesa de outros países... Português de Portugal... Português de Angola... De Guiné-Bissau... Etc... Algumas determinadas pronúncias de outros países... Elas são diferentes da nossa... Então enquanto a gente fala hereditária... Outros países falam... E-re-di-ta-ri-a... Ou seja... Eles dão mais um espaço aí... Por isso... Essas palavras aqui... E-re-di-ta-ri-a... Segundo o novo acordo autográfico... Também pode ser dividida assim... E-re-di-ta-ri-a... Ele pode ser dividido assim... A palavra remédios... Segundo o novo acordo autográfico... Também pode ser dividida assim... Re-me-di-os... Então Luiz... Por que que você passou essa regra aqui? Por que você não explicou o que tanto faz das duas? Porque meu filho... Presta atenção aqui... Isso é importante... Não é assim que funciona... Não é porque o novo acordo autográfico... Permite essas duas divisões... Que as duas vão ser corretas... E que você... Brasileiro nato... Vai poder utilizá-las em qualquer momento que você quiser... Não é assim que funciona... Não é... Como que funciona? Funciona da seguinte forma... Isso aqui vale mais... Então a palavra hereditária... A regra mais adequada para a divisão silábica dela é qual? Essa daqui... Hereditária... Paroxítona terminada em ditongo... Remédios... Paroxítona terminada em ditongo... Isso é correto... Só que o novo acordo ele também aceitou... Quando eu tenho um paroxítona terminada em ditongo crescente... Que eu coloque aí... O paroxítona eventual... Qual que é o significado da palavra eventual? Qual que é o significado? Eventual significa de vez em quando... Eventualmente... Não é sempre... Então a gente considera isso aqui... Não como errado... Isso aqui não vai estar errado... Segundo o novo acordo ortográfico... Não é errado... Eu colocar aqui... Hereditária... Como sendo proparoxítona... Não é errado... Só que aí é uma coisa eventual... Ou seja... Uma regra de exceção... Por isso... Dividir assim... É um certo e errado... E dividir assim... É um certo e errado... Não é completamente errado... Mas não é tão adequado para... Igual essa daqui... Beleza? Então nesse tipo de questão aqui... Você tem síndrome... Que é proparoxítona... E a cafeína... Que é hiato... E hereditária... Que é paroxítona terminada em ditongo... E remédios... Que é uma paroxítona terminada em ditongo... Eu tenho uma nova possibilidade... Se eu dividir assim... Eu tenho aqui uma proparoxítona... Eventual... E todas as proparoxítonas... São acentuadas... Se eu dividir assim... Eu tenho uma proparoxítona... Eventual... Então o que a gente vai ter aqui... Existe a possibilidade... Apesar de não ser o senso comum... De remédios e hereditárias... Serem acentuados... Por serem proparoxítonas eventuais... Da mesma forma que síndrome... Que também é uma palavra proparoxítona... A mais diferentona então... Se torna a palavra cafeína... Porque cafeína é a regra de hiato... Beleza? Enquanto essas outras duas aqui... Apesar de ser uma exceção do novo acorotográfico... Estão sendo consideradas nessa questão... Como sendo uma proparoxítona... Eventual... Beleza? Então essa questão de acentuação... É um conteúdo que muita gente acha muito fácil... E que não tem dúvida nenhuma... Porém... Quando cai uma questão... Bem objetiva de jeito... E muito complexa... Com alguns detalhezinhos... A galera roda... Essa questão teve alto índice de erro... Alto índice de erro mesmo... Beleza? Então... Galera... Nós vamos ficar por aqui hoje... Se você teve dúvida em alguma questão... Pode comentar aí embaixo... Que eu vou tentar à medida do possível responder... Beleza? A gente está num processo de gravação louco aqui... E por isso... Talvez eu demore um pouco a responder... Mas... Prometo tentar responder todas aí... Ao longo do tempo... Por favor... Um pouquinho de paciência aí... Porque a gente está corrido... Para gravar as melhores videoaulas para vocês... Beleza? Lembrando que todas essas questões são do Fundep... Da Fundep... Beleza? E Fundep cobrando esse nível de objetividade... Tem gente que fala que a Fundep é muito fácil... Quando ela quer botar para arregaçar... Ela vai fazer isso também... Então... Galera... Muito obrigado pela aula de hoje... Fica aí na luta... Eu sei que eu peguei algumas questões mais puxadas hoje... Mas não desistam... Porque... Passar em concurso público... É como se fosse uma fila... Às vezes você está quase chegando lá no lugar... E você vai desistir... Desiste bem perto... É uma fila... Você tem que continuar na fila... E uma hora... É... A aprovação é sua... Eu costumo falar que concurso público... Não é questão de se eu posso passar ou não... Não é ideia de condição... É ideia de tempo... Não é questão de se... Se eu vou passar... É questão de quando eu vou passar... Desde que vocês não desistam... A estrada... Novamente... É o quê? É árdua... O caminho de concurso é bem triste... Porém... Com dedicação e esforço... A gente vai chegar lá... Por isso que eu sempre falo... Nos finais das minhas aulas... Força guerreiro... Força guerreira... Vocês vão chegar lá... Não desistam... E ó... Muito obrigado... A gente se vê por aí... Até mais... Não desistam... Não desistam... Não desistam... Não desistam... Não desistam... Não desistam...